Nós queremos trazer uma representação do céu para você nesse momento, porque a palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, e agora nós vamos celebrar juntos como igreja, fazendo essa conexão espiritual entre o céu e a terra, e você vai ter o privilégio de experimentar algumas gotas daquilo que está acontecendo no céu nessa manhã, porque é Natal, pessoas estão nascendo, Jesus nasceu e nós o celebramos como nosso Senhor e como nosso Salvador. Amém. 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 Aleluia para o novo rei! 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 Aleluia!